Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui pela primeira vez no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora do Mengão de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aí dos comentaristas. Hoje tem jogo importante para o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil, o primeiro duelo aí. O Flamengo terá mudanças importantes aí no time principal. O Sampaoli vai ter que quebrar a cabeça aí para escalar o time do Flamengo que entre com a pegada aí, buscando sempre a vitória. Galera, queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Opinião Placar aí com Falsicane aí e companhia. Vamos direto aqui para a análise aqui dos paulistas. Falaremos mais daqui a pouco com o Lucas Barbosa. Estamos preparando um perfil... Diretor de jornalismo da Globo? Eu sei. Estamos preparando um doc, uma série da Netflix sobre o Lucas Barbosa e a sua chegada a Curitiba. Bernardo, Flamengo e Grêmio... Plataforma Globoplay... E Globoplay, HBO e Placarplay. Suspeição para o Sormani, perde o Junior Fatiola. É Playcar. É, Placarplay. Não, Placarplay. Olha aqui, tem campinho do Flamengo? Tem, do Flamengo e do Grêmio. Flamengo e Grêmio hoje, nove e meia da noite, bota na tela aí o Flamengo... O jogo é em Grêmio, né? É o jogo é em Grêmio. Então bota... Escala, escala, né? Escalante, escalante. Vamos lá, então. O Flamengo deve ir na cama. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem todo um procedimento, ajuda. E hoje tem na arena, diretamente da arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo, o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Então, Quesada, como joga o Flamengo? Por favor, Bernardo, não você. Marco Aurélio Cunha. O Flamengo vai formar com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Thiago Maia, dupla de volantes. Everton Ribeiro. Tá errado, hein? Para, para. Gabigol e Bruno Henrique. Que é sada. Mas é que socorreu. tudo bem, deixa ele fazer o que ele quer errou lá na mesa, na hora de soltar não tem nenhum, errou hoje? não, hoje não tem olha, é o Sampaoli é, o Sampaoli treina na manhã do jogo, muda tudo mas assim, ele não tem gesto cadê o Pulgar? o Pulgar tá machucado tá machucado, com uma lesão aí que vai demorar umas 2, 3 semanas pra voltar ele não tem o gesto, o Pulgar tá machucado não tem muito o que fazer, né o Pedro no banco, tem sido o banco do Gabigol o Vidal, o Vidal já foi embora não, e hoje em dia, você tem que pensar no Pedro da seguinte maneira pro Pedro entrar nesse time, você tem que mexer no Gabriel no Gabigol pra você mexer no Gabigol, ok, mas se você vai colocar o Pedro, você vai tirar o Bruno Henrique do jeito que o Bruno Henrique tá jogando hoje não dá pra tirar o Pedro voltou naquela situação anteriormente Felipe Luiz é uma possibilidade hoje, mas eu acho que ele vai correr todo o outro Rodrigo Caio Rodrigo Caio não joga mais Rodrigo Caio e o Pablo Mari é sacanagem Pablo Mari já bom, saudoso o Pablo Mari então esse deve ser o time do Flamengo até porque, assim é uma formação um pouco mais cautelosa em relação àquela que o Flamengo jogou de forma vergonhosa, né contra o América Mineiro tendo o Alan e o Thiago Maio ou seja, dois jogadores o Everton Ribeiro e o Arrascaeta trocam, né é, exatamente trocam, o Everton Ribeiro vai mais pro lado direito o Arrascaeta mais pro lado esquerdo mas é um Flamengo jogando aí no 4-4-2 com esse quadrado no meio de campo sendo o Alan aí é que tá o negócio quem vai ser o cara da saída de bola, né o Alan ou o Thiago Maia o Alan tem uma saída de bola melhor do que a do Thiago é a estreia do Alan? não, não o Alan estreou como titular ele já tinha jogado como titular no jogo contra o América no sábado entendi como titular, tá temos o Grêmio pra gente só pra gente analisar a gente olha só pra fechar, quadrado de 19 Arrascaeta, Everton, Gabigol e Bruno Henrique pra baixo desse quadrado mudou tudo literalmente mudou tudo, né tudo, tudo, tudo não sobrou ninguém não era Thiago Maia não era o Alan, não era o Itor Lucas Wesley, Léo Pereira não tinha ninguém o Léo Pereira acho que já não, não tava lá em 19 Arão não tá aí o Léo Pereira chega em 20 chega em 20 o Léo Pereira chega junto com o Pedro Thiago Maia e o Michael Campinho do Grêmio vamos lá agora é você é parte do jogo vai lá Bernardo vai lá Facin Cane vai Facin Cane Gabriel Grando Três zagueiros Bruno Vini Bruno Alves Caneman Maiselã Maiselã Carbajo Vigastante João Pedro Bintero Luiz Soares e Cristaldo não pode fazer isso é um desrespeito Flavinho não pode fazer isso isso é lá lá dá problema lá dá problema eu vou pra Porto Alegre que fico lá você jamais entraria no estádio do Internacional ele não pode entrar em estádio nenhum lá do olho azul é vem cá o Grêmio eu entro na arena o Grêmio de vermelho o Grêmio tá esperando dando cambalhota o Grêmio tá esperando ver o que vai dar na Copa do Brasil pra decidir o futuro do Luiz Soares é exatamente o Luiz Soares vai jogar então por enquanto não é isso que eu tô falando acho que vai decidir se o Grêmio passar ele está aqui porque ontem o Inter de Milão lá de Miami jogou e ganhou no Atlanta United pela Copa das Línguas quando eu vi tava 2x0 ele fez dois gols o Messi então quanto foi o jogo tava 2x0 tava 2x0 quando eu vi aí começou o jogo do Corinthians vocês não se interessaram no dia seguinte pra saber eu vi os dois gols não dá pra fazer programa assim ô Mikeleto esse não é um caso de palavrão entendeu mas é um caso de despreparo do Flavinho e do Bernardo ou seja cartão nele eu acho eu acho eu acho então tudo bem quanto foi o jogo? hã? quanto foi o jogo? não, mas eu nem sequer me aventurei a assistir essa partida não, é que esse jogo o segundo tempo dele começa junto com o jogo do Corinthians dia 2x0 fecha a janela certo? dia 2x0 fecha a janela 2x3 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 Gabriel Araújo nos informa que foi 4x0 a partida aqui pro Inter de Miami o Flavinho dia 2 de agosto fecha a janela então até lá a torcida do Grêmio tem aí praticamente uma semana hoje quarta na próxima quarta uma semana pra ficar nesse expectativo o Renato falou que dia 2 de agosto ele vai meter a boca no trombone agora ele tem que decidir o futuro dele rapidamente pro Grêmio ter tempo de contratar alguém inscrever esse alguém na janela é porque a janela vale pra saída que não será o Cavani e vai jogar no Boca Juniors é precisa ter ele precisa se coçar o presidente precisa chegar pra ele e falar meu amigão legal beleza mas e aí cara eu tenho uma semana pra escrever alguém aqui pra contratar algum jogador vai ser Alexi Sancho vai ser a minha impressão é que ele vai deixar o Grêmio o Luiz Ito Soares é e você você acha que ele já fechou já decidiu já tomou acho que já fechou mas pelo Renato Gaúcho em entrevistas recentes vira público explicar a situação de forma tão honesta dizendo que é uma situação que tá acontecendo que não sabe direito o que o Soares quer da vida pra tá mandando esse tipo de recado é porque a história tá entornando de vez e a baba que ia jogar lá na MLS pelo que a gente tá vendo é o Messi em dois jogos já fez três gols então mas pera um pouquinho eu tô olhando aqui no Sofa Score o time de Miami perdeu no sábado por 3 a 0 é outro time o Inter o Inter Miami tá jogando Copa das Ligas jogou contra o Cruz Azul ah tá então no campeonato local o local o Messi acho que não tá jogando jogou contra o Cruz Azul que é do México ele fez gol de falta e ontem jogou contra o Atlanta United é exatamente que é pela mesma claramente o Messi fez o clube do Bolinha lá ele levou todos os parceiros ele levou o técnico o Busquets jogou ontem deu o lançamento levou o Alba e Niesta Niesta não o Busquets Xabi vai levar todo mundo Neymar mas sobre o jogo de hoje assim vamos lá é um time do Flamengo que precisa mostrar mais do que mostrou contra o América não tem desculpa aquilo ali não tem desculpa e tá todo mundo no mesmo balaio técnico jogadores não pode não pode jogar da forma como jogou com o América é um jogo eliminatório ah beleza abriu mão do brasileiro que eu acho um erro um erro não tem nada nenhum pronunciamento especial eu tenho que sair aqui só o segundo o Bernardo qual a chance do Grêmio repetir o que o Corinthians fez fez ontem tem chance tem chance tem chance de ganhar o Flamengo dá pra ganhar ah favoritismo ah ah Flamengo né nos dois jogos mas favoritismo só que a gente não tem o primeiro jogo hoje não dá pra falar mais que o Flamengo é favorito Flamengo ele justamente por ser um time que na minha visão escolhe jogo pra pra colocar o desempenho e sabendo que hoje é um jogo de um viés gigantesco o Flamengo escolhendo esse jogo contra o Grêmio ele é mais time pra ganhar porque se o Flamengo faz um resultado lá em Porto Alegre é muito difícil que o Grêmio reverta é muito difícil nos últimos 10 jogos só tem uma vitória do Grêmio olha só que coisa curiosa contra o Flamengo exatamente o Grêmio foi no Maracanã foi no Maracanã o Grêmio não ganha do Flamengo em casa ele ganhou no outro contexto do Flamengo no Maracanã mas assim é um negócio é um negócio absurdo o Grêmio é o contrário do Corinthians contra o São Paulo em casa o Corinthians não perde nunca do São Paulo o Grêmio nos últimos tempos não consegue fazer jus ao estádio à torcida é uma rivalidade que começou a se formar ali começou a crescer ali em 2019 né que o Grêmio mas ela já vinha tinha sido campeão de Libertadores mas depois o Grêmio caiu e aí também decidiram o Campeonato Brasileiro de 82 teve jogo de Libertadores importante em 84 não estou falando recente porque me lembro muito desse jogo do Flamengo acho que o melhor jogo 5x0 o melhor jogo do Jorge Jesus aquilo ali foi o jogo né o Renato com a cara do lado do que está acontecendo o que está acontecendo tomando 5x0 5 no Maracanã sim contra um Grêmio forte um Grêmio que tinha sido campeão da Libertadores em 2017 exato esse Grêmio esse Grêmio aqui é um Grêmio pior do que aquele sim o Grêmio em 2019 era um Grêmio melhor agora o Flamengo era um time melhor também bem melhor em 2019 do que é hoje né é um time em formação ainda como é que esse Flamengo vai jogar sem o Gerson o Gerson tem sido um jogador importantíssimo para o Jorge Sampaoli nas buenas e nas malas jogando bem eventualmente e também muito mal como foi no jogo contra o América o chesse do Grêmio é fazer o resultado fazer o resultado em casa até porque né Marra talvez ele conte com aquele quarteto em campo pelo menos ele ele fez isso no jogo contra o América é mesmo quarteto né de Everton Ribeiro Rascaeta Bruno Henrique Gabigol mas se ele fez contando com uma resposta a resposta não foi encorajadora né porque o Flamengo teve um desempenho abaixo do esperado eu entendo também que assim o jogo do final de semana não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje é toda a atmosfera todas assim é um jogo semifinal de Copa do Brasil contra um estádio que vai estar lotado contra um jogador como o Soares contra o Renato é bem diferente de um jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e eu acho que 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 tirou conclusões talvez do último jogo de um rendimento de meio e ataque abaixo do que ele precisa pra hoje você acha que não seria a melhor opção Mário esse quarteto ele não tem o Gerson hoje ele pode jogar com o Thiago e com o Alan o Alan é Vitor Hugo no banco de reservas provavelmente eu acho que é uma opção sim é claro que a gente fica na expectativa do encaixe e pensamos em ser opção justamente por um imaginário de que quando deu certo e que quando dá certo dá muito certo então são jogadores que quando tem uma associação ali as coisas acontecem e também na individualidade cada um tem qualidade né pra definir a partida eu acho que na verdade contra o América o adversário também contribuiu pro Flamengo e até mais ou menos assim hoje já tem uma motivação pra além muitos falaram do América do desempenho do Campeonato Brasileiro mas mesmo assim é um time encaixado pelo Mancini que conseguiu aproveitar essa baixa baixa temperatura do Flamengo na partida mas eu acho que é muito importante esse setor do meio de campo pro Flamengo hoje o Gerson vinha numa sequência de seis partidas consecutivas ali com o Sampaoli tá suspenso né por isso que ele não vai pro jogo hoje e o Gerson mais o quarteto você desprotege muito a sua zaga porque o Gerson não é mais o volante inclusive pelo Sampaoli ele foi né forjado pra ser esse cara que ataca muito mais do que defende muito mais então contra o América foi praticamente cinco jogadores ali do meio pra frente só o Alan pra proteger a defesa então acho que essa recuperação de bola e essa proteção na defesa vai falar muito sobre a partida é a classificação do Grêmio passa pela presença do Soares uma confirmada né mas assim sem o Soares não daria e me parece um confronto muito mais equilibrado do que a gente imaginava lá no início da temporada eu vou cair na sua pegadinha eu acho que passa é uma possível se o Grêmio porque o resultado em casa vale muito o Grêmio desempenhou bem no Maracanã mas perdeu no jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro lembra daquele jogo que foi 3x0 pro Flamengo mas era a bola na trave aqui em cima embaixo dos lados não dá pra falar que o Grêmio assim pra quem é apenas o resultado péssimo resultado não jogou nada quem viu o jogo o Grêmio não jogou mal é que o Flamengo tava muito inspirado ofensivamente e a trave ajudou muito o Grêmio o Grêmio errou muito em finalizações e da escalação a única diferença pode ser realmente o Bruno Henrique porque lá foi o Cebolinha mas tava com a Rascaeta tava com o Gabriel tava com o Ribeiro eu acho que se a gente pensar em ah o Grêmio construiu uma classificação eu acho que passa por ter o Soares em campo e passa por hoje né então até por isso Caco a gente pode o que a gente pode imaginar da postura do Grêmio no jogo de hoje eu acredito que o Grêmio tentando se impor desde o início mas a gente não pode descartar também o jogo como um todo não só no início o Grêmio bem postado no meio de campo mais congestionado do que o próprio Flamengo com três zagueiros o que eu vejo de diferente é assim o Flamengo já tem ao natural o maior repertório de jogadores inclusive pra durante o jogo mudar a partida mas o Grêmio com a presença do Soares ele ganha isso também e ganha a sustentabilidade de um time que é o titular do Renato hoje que encontrou esse sistema com três zagueiros que municiou melhor o Soares e podendo abrir o marcador criar situações como o Marra bem lembrou no próprio Maracanã com o Soares não vence o Flamengo então não significa que aqui não possa criar essas situações e aí na segunda etapa também poupou alguns jogadores pensando no mínimo que ele terá pra mudar o jogo que é colocar um jogador que fisicamente ainda não está tão bem mas que pode sim mudar o jogo com a presença da torcida juntamente com o Soares que é o Ferreira que é o cara que vai pra cima que tem o drible e que tem muita qualidade nesse aspecto e que pode futuramente ser até aquele cara aberto que o Renato tanto quer o ponta enfim que ele quer colocar na equipe do Grêmio então eu vejo o Grêmio com ótimas possibilidades por esse aspecto e o Flamengo sem o Gerson no meio de campo fica desestruturado um pouco num jogo que aqui em Porto Alegre vai ter uma intensidade muito forte e tem o Kahneman numa posição que ele é zagueiro mas o Kahneman é uma espécie de caça espaço no campo de quem chega com a bola ele é o cara da sobra que vai pra cima rouba rápido joga pro Bitello pra fazer uma transição e justamente o Grêmio deve ter essa velocidade pra tentar jogar a bola no Soares que geralmente é um jogador muito perigoso e tem demonstrado isso em todos os 16 gols que fez com a camisa do Grêmio a classificação do Grêmio passou muito pelo Ferreirinha de quando ele entra na partida contra o Bahia e muda o jogo agora tem uma questão que acho que tem um cara não sei se vocês concordam comigo mas se tem um treinador que hoje merece todos os elogios e até aplausos nosso aqui é o Renato primeiro pelo trabalho que ele vem fazendo que é muito bom e aquele de reconstrução que o Marra já mostrou aqui pra gente desde lá atrás quando ele começou a mudar o time contra o Palmeiras e a gente tem discutido tanto as entrevistas coletivas do Lucha como a gente discutiu agora ou do Abel ou do Filipão ou do Cudê ou seja lá quem for e as entrevistas do Renato tem sido ótimas tão boas ou até melhores do que o que ele consegue fazer com o time do Grêmio porque ele acho que saiu um pouco daquele personagem mas ele continua sendo um cara extremamente carismático com muito conteúdo nas entrevistas com transparência nas entrevistas e tem contribuído muito e acho que ele apanhou muito né Mari em determinado momento parecia que ele era a pior pessoa do futebol brasileiro e não era justo com ele como se ele não soubesse nada de futebol e não era justo e talvez hoje seja a melhor versão do Renato de profissional e essa figura que ele é ele precisou dar muitas respostas também muitas explicações na verdade nessa última entrevista ele até dá uma patadinha quando perguntam do Soares pra ele ele fala não Soares de novo não mas de uma maneira leve mas aí depois a pergunta retorna de uma colega e ele já tá mais mansinho ele já vai falando do assunto então acho que a gente consegue ver essa presença dele até sobre diversos assuntos ele tem falado sobre contratação ele tem falado sobre maneira de jogar ele tem dado explicações sobre o Soares então acho que realmente essa versão do Renato tem agregado muito e que são muitas vezes assuntos delicados né exatamente poder ser tratado por diretoria né e claro falando isso hoje eu não sei o que vai acontecer no jogo de hoje né Marra ele pode perder o jogo ele pode ganhar o jogo mas eu acho que o que ele fez nos últimos meses esse comentário não depende da partida dessa noite não concordo com você ele tem procurado explicar pro torcedor do gremista o que tá acontecendo acho que ele tem sido bem até na tentativa de jogar com três zagueiros concordam né Oi Caco não entendi não Marra é um Renato mais maturado não sei se vocês concordam por mais que ele seja um técnico já experiente mas ele parece que nessa virada do ano com tudo que ele tá é um desafio ter um jogador como o Soares também à sua disposição essas mudanças de sistema tático e o futebol é muito dinâmico há um tempo atrás o Renato chegou a ser cogitado como um dos nomes pra ser técnico da seleção brasileira eu acho que se ele vai nessa batida nesse nível nem tanto das entrevistas mas que bom que ele é elegante e dá explicações muitas vezes até com o sistema tático o que tinha talvez era que o Renato é fanfarrão o cara do futebol ele vai pra praia e ele e ali tava tudo errado o posicionamento dos zagueiros dos volantes tava tudo errado mas ele acertou o time melhorou o último eu gosto de falar sobre isso o último recado mostrou erros de posicionamento do lado esquerdo e o Caco falou sobre isso em relação ao Kahneman entre Kahneman e Reinaldo tinha um espaço muito grande e isso estica demais quem tá à frente dele Piraçante Bitello quem tiver Carbádeo Cristaldo quem tiver pelo lado estica demais o jogador e deixou o Grêmio sem bola hoje não dá pra errar é é claro hoje o nível de exigência é o mais alto possível que ele vai encontrar né Mari exatamente e pegando o gancho do Renato o Sampaoli também tem dado entrevistas interessantes bem sim e assim circunstâncias diferentes porque ele ainda tá tentando encontrar um equilíbrio de time de desempenho inclusive e ele dando explicação porque que o time não venceu o adversário foi melhor esperava isso dos meus jogadores então acho que hoje é embaixo desses dois treinadores que tem agregado muito com as entrevistas é que eu ainda acho que o Renato em comparação com esses outros nesse momento ele tá com uma imagem assim mais até mais limpa vai vou dizer assim porque nem xilique em campo ele tem dado e o que quase todos os outros tem dado até o Dorival que não é um cara de dar xilique tem dado e a forma que ele se expôs em relação ao Luan também né exato ele não precisaria se expôs daquela forma se expôs e mostrou algo legal dele a própria crise envolvendo os goleiros a própria busca por reforços a questão do Soares então você tá elogiando muito já Bruno É isso aí nação ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Riex trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo e deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Placá TV e também da ESPN Brasil do grupo Disney para deixar os créditos e direitos autorais deixe seu like e se inscreva que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do Mengão e aí Obrigado.